Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais são as máscaras que eu estou utilizando pra fazer o meu cronograma capilar pós-luzes. Então, vem comigo! Bom gente, então vamos ao que interessa. Vou mostrar pra vocês. Hoje é um vídeo rapidinho, só pra dar essa dica mesmo de quais os produtos que eu inseri aí na minha rotina, que eu acabei deixando alguns outros que eu estava utilizando que inclusive já temos resenhas aqui no canal. Mas eu senti que com essa descoloração eu passei mais de um ano aí, né? Quem me acompanha sabe. Sem nada de procedimento químico no meu cabelo, não fiz retoque de luzes, não pintei simplesmente deixei meu cabelo crescendo naturalmente e eu senti que agora sim teve um impacto grande nos meus fios, né? Que a gente só consegue ter essa real dimensão quando a gente vê o nosso cabelo ali crescendo, forte, com muito brilho quando fizemos o procedimento de descoloração a gente sente que o cabelo ele sente essa, obviamente, né? É uma agressão bem forte esse processo de descoloração. Então eu senti a necessidade sim de incrementar, de trazer produtos mais potentes pra minha rotina de cuidados capilares, principalmente pro meu cronograma capilar que é nesse momento que você vai repor todos os nutrientes, todas as proteínas, toda a massa, tudo que o seu cabelo perdeu aí nesse procedimento químico, você vai estar repondo, você vai estar devolvendo, né? A saúde pros seus fios através de tratamentos e eu senti essa necessidade que o meu cabelo estava pedindo tratamentos mais potentes. Então eu comecei a pesquisar, vi várias resenhas aqui no YouTube mesmo dessas máscaras pra ver qual que se enquadrava melhor no meu cronograma, qual que entregariam todos os resultados que eu estava precisando e ainda estou. Não faz ainda uma semana que eu fiz as minhas luzes, então meu cabelo ainda está muito sensibilizado, porque a gente conhece o nosso fio, a gente sente no passar da mão, assim, como que ele está e eu sinto que realmente ele ainda precisa de muita reposição de nutrientes, muita hidratação, enfim. Então como que eu estou montando, como que eu montei o meu cronograma capilar? Se vocês quiserem que eu traga um pouquinho mais falando qual o dia da semana eu faço, qual a etapa do cronograma, deixem aqui nos comentários que eu trago pra vocês, assim, como que está sendo o meu cronograma capilar pós-química, né? Que se enquadra aí pra cabelos bem danificados, que o processo de descoloração deixa os nossos fios, assim, como no fim do túnel, pedindo socorro, me salve. E é isso mesmo. E agora, vou mostrar pra vocês quais são os produtos que eu estou utilizando. Na minha etapa de hidratação, que eu vou trazer um vídeo pra vocês, mostrando todo o meu tratamento, como que ficou nos meus fios, esse bonitinho aqui, que é o Vitamino Color. Ele é um produto muito legal, eu senti uma resposta de hidratação muito bacana no meu cabelo, ficou aquele efeito nuvem, ficou aquele efeito de cabelo desmaiado quando está fazendo a retirada do produto. Então sim, ele entrou perfeitamente na minha etapa do cronograma capilar de hidratação, e trazendo toda essa questão da hidratação pros meus fios. O próximo produto, que esse pode ser que você, se você está utilizando ele, pode ser que ele tenha ficado na etapa somente de reconstrução do seu cronograma, é esse daqui, o Pro Longer. Ele tem sim essa questão de se enquadrar, digamos assim, até pela proposta do produto, que é deixar os cabelos mais fortes, entrando na etapa de reconstrução. Porém, contudo, todavia, nos meus fios eu senti, assim, uma entrega muito, mas muito, muito grande de nutrição. Ficou um pouco mais pesado, até porque eu errei a mão neste produto aqui. Na primeira vez que eu utilizei, que foi no meu pré-tratamento, de pré-luzes, né, digamos assim, eu fiz a utilização dele, gostei muito do resultado, entregou um cabelo, assim, extremamente nutrido, gente. Parecia, ele não tem, assim, eu não vi aqui que tivesse essa questão de olhos, assim, a ponto de ficar meu cabelo da maneira que ficou bem nutrido. Meu cabelo ficou perfeito com este tratamento. Mas, Carol, se tem tudo isso que ele tem essa etapa de reconstrução, Então, por que que você tá usando ele como nutrição? Gente, as máscaras da L'Oreal, tá, independente de qual delas for, dificilmente você vai pegar uma máscara e vai dizer que ela é somente, que ela é unicamente destinada a uma ou outra etapa do seu cronograma capilar. Isso porque elas têm muitos nutrientes, então, alguns se identificam com nutrição, outros com hidratação e outros com reconstrução. Essa daqui, pro meu cabelo, ela ficou extremamente na parte de hidronutrição. Ela, mas, assim, com uma pegada gigantesca de nutrição. Por isso que eu deixei ela pra incluir e fazer o meu tratamento como nutrição, conforme a entrega que ela fez no meu cabelo da primeira utilização. Claro, pode ser que, ao utilizar novamente, ela já, dependendo do estado do cabelo, que eu ainda não fiz a utilização dela no pós-química. Então, pode acontecer o quê? Pós-luzes e entregar um resultado diferente? Pode acontecer, porque a estrutura do meu fio nas pontas mudou, porque a minha descoloração veio até as pontas. Então, pode acontecer isso. E se ocorrer de ter que alterar a etapa de cronograma capilar da Pro Longer, eu volto aqui e mostro e conto pra vocês como que foi o resultado, até porque eu vou trazer um vídeo de aplicação dessa máscara aqui pra vocês. E saindo do super lançamento de 2020 da L'Oreal, que é a Pro Longer, vamos agora para o best-seller da marca, que é a Absolute Repair. Eu comprei a nova versão, digamos assim, atualizada. Essa daqui é com Gold Quinoa mais protein. E, gente, essa máscara aqui, ela deixou o meu cabelo simplesmente numa reconstrução, assim, fora do comum. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu estou utilizando no meu cabelo essas linhas mais profissionais. E é uma diferença, gente, absurda. A gente sabe que o valor é alto, porém, essas máscaras rendem muito. Eu acredito que essa máscara aqui vai render pra caramba pra mim, porque eu não utilizo muito, além de não ter uma grande quantidade de cabelo. O meu cabelo é fino e ele pesa, sim, com uma certa facilidade. Mas, como eu estava precisando de um produto bem power, ainda mais agora pós-química, eu me rendi e comprei a best-seller da L'Oreal, que é a Absolute Repair. Eu comprei essa nova versão, que tem esse novo ingrediente Gold Quinoa, né? Nova fórmula, eles colocam aqui na embalagem. E eu fiquei simplesmente encantada. Essa máscara, ela, sim, se enquadrou totalmente na minha etapa de cronograma capilar, de reconstrução. Essas três juntas aqui estão fazendo maravilhas pro meu cabelo. Lembrando que não faz nenhuma semana que eu fiz as minhas luzes e meu cabelo tá, sim, com um toque muito gostoso. Tá com um toque macio, um toque de cabelo dartado, nutrido e reconstruído. Obviamente que ainda precisa muito pro meu cabelo voltar à saúde, assim, mais próxima do 100%. Ainda tem muita coisa pra tratar, ainda... É um processo, né, gente, como tudo na vida. É um processo, é o uso após uso que nós vamos vendo e sentindo, sim, os resultados das máscaras. Certo, gente? Então, fica essa dica aí desses produtinhos pra você fazer um cronograma completinho da L'Oreal. Eu indico esses três. Mas, como eu já falei pra vocês, se você utilizar no seu cabelo e sentir, por exemplo, que essa máscara aqui da Pro Longer, ela entregou mais uma reconstrução. Então, você pode colocá-la tranquilamente na etapa de reconstrução. Já no meu cabelo, ela deu uma versão, assim, pra ele. Ela se desenvolveu, ela aplicou, ela trouxe pro meu cabelo uma nutrição muito, muito maravilhosa. Então, pode acontecer, Carol, então, de uma máscara ou outra, ela entregar um pouco mais e eu incluí-la, em vez de, por exemplo, na minha etapa de nutrição, incluir na minha de reconstrução? Pode sim, porque como eu falei pra vocês, são máscaras que não tem só ingredientes hidratantes, só ingredientes reconstrutores ou só ingredientes de nutrição. São máscaras extremamente completas. Porém, cada uma delas puxando mais pra um lado, puxando mais pro outro. Mas no meu cabelo, como eu falei pra vocês, a Pro Longer, eu vi muita gente enquadrando e colocando ela como uma máscara de reconstrução, até por alguns dos princípios, por alguns dos componentes que ela contém na sua fórmula. Mas no meu cabelo, ela é extremamente hidronutrição, tá? Então, eu não senti que eu deveria colocá-la na minha etapa de reconstrução. Por esse motivo que eu comprei a Absolute Repair, que essa sim, está no meu cronograma como realmente uma máscara reconstrutora, porém, entregando também hidratação. Certo, gente? Acabei me estendendo demais aqui falando delas, mas eu acho que é legal trazer essas primeiras impressões e um pouquinho mais do que eu senti com cada uma dessas máscaras. Lembrando sempre vocês aqui que todas as informações, o que eu passo aqui de, são, pra vocês, são de uso próprio. Então, são todas as sensações e tudo que eu estou notando que as máscaras estão entregando no meu cabelo. Como eu já falei, pode acontecer de quando você passar, quando você comprar uma ou outra máscara, ela se enquadra em uma ou em outra etapa do cronograma ou em mais de uma etapa. Pode sim, tá? Acontecer essa situação e aí você vai adequando as máscaras conforme você vai vendo a entrega no seu cabelo. Certo, gente? Então, deixa aqui nos comentários quais produtos vocês estão utilizando pra cuidar dos cabelos, nos cronogramas capilares aí de vocês. Deixa também se vocês já utilizaram alguma dessas máscaras. Eu estou muito curiosa e eu gostaria que se você já utilizou, me conte aqui como que foi a resposta no seu cabelo, que é a Absolute Repair, que é pra cabelos finos, né? Que é uma... ela tem a fórmula mais leve. E outra também que eu estou super curiosa pra testar é a Pós-Química, também da Absolute Repair. Então, se você testou alguma dessas duas, me contem aqui nos comentários como que foi pro cabelo de vocês, qual foi a entrega dessas duas máscaras no cabelo de vocês, que eu estou bem curiosa pra testar também essas duas, certo? Então, era isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Me acompanhem também lá no Instagram, nas redes sociais. Lá eu estou todos os dias mostrando e trazendo também algumas já primeiras informações, digamos assim, primeiros resultados, primeiras impressões. Estou todo dia por lá. Então, me acompanhem lá também, o link está aqui no box de informações. Muito obrigada, gente, pela companhia de vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!